Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Caluan Pagliarini, eu sou policial civil em Santa Catarina e hoje eu vou falar com vocês sobre se policial é obrigado a reagir quando está de folga, quando presencia algum crime, quando presencia algum fato ilícito, se ele é obrigado a ir lá efetuar a prisão ou ir atrás dos bandidos dos criminosos. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e do lado do botão de inscrição tem o sininho. Clica nele para receber notificação toda vez que eu postar vídeo aqui no YouTube. Ah, eu já vou deixar as indicações de cursinhos para você estudar para concurso aqui na descrição do vídeo. Mas enfim, policial de folga é obrigado a agir quando encontra uma situação de flagrante, quando encontra alguém cometendo algum crime? A explicação para isso primeiramente está no artigo 301 do CPP, do Código de Processo Penal. O artigo 301 do CPP fala o seguinte, qualquer um do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Você vê ali que qualquer um do povo poderá, poderá prender em flagrante delito. Então você que não é policial, se você vê alguém em situação de flagrante, você vê algum crime ocorrendo, você pode, pode sim, prendê-lo em flagrante, prender o criminoso em flagrante. E aqui diz que as autoridades policiais e os seus agentes, no caso os policiais, deverão, tem o dever, então não é um, não é poder, não é uma opção, é um dever de agir. Então terão a obrigatoriedade de agir caso encontre alguém em flagrante delito. Então meus amigos, pelo artigo 301 do CPP, o policial é sim obrigado a agir quando encontra uma situação de flagrante delito. Ele tem a obrigação, o dever de fazer alguma coisa. Mas assim, quando ele está de folga, será que vale esse artigo 301 do CPP? Será que ele ainda sim é obrigado a agir? O entendimento majoritário hoje diz que sim, que mesmo o policial de folga, ele ainda é policial, ele ainda tem o dever de agir em flagrante delito. Essas motos. Imagina então o policial de férias, o policial de folga, o policial de licença, ele ainda se ver alguma situação tem que fazer alguma coisa. Mas Cauã, ele vai lá e ele faz a qualquer custo, ele é obrigado a agir independente do cenário? Claro que não. Cada cenário deve ser avaliado, né? Por exemplo, se o policial está sozinho e presencia algum assalto com quatro pessoas portando um fuzil, obviamente ele não está obrigado a agir, ele não vai responder se ele não for lá e agir e prender em flagrante aquelas pessoas. Até porque ele está em superioridade, não. Até porque ele está em minoridade de fogos, né? Minoridade de armas, minoridade de pessoas, só ele sozinho. Então, ele no caso ali não tem obrigação de ir lá e agir na hora, abordar, tentar prender, ser o herói. Não dá. Não dá para o policial botar a sua vida em risco assim, sendo que está em minoridade de armas, minoridade ali de pessoas. Mas o que ele deve fazer? Ele deve sim fazer, chamar, reforço, ele deve sim ligar para os colegas ou ligar para a central da polícia, né? Que ele trabalha, no caso a polícia militar, para chamar e avisar do crime que está acontecendo. E talvez monitorar de longe a situação. No caso dele encontrar alguém, claro, só uma pessoa ali, cometeram algum assalto, alguma coisa, ele pode sim, ele deve sim reagir e prender em flagrante. É claro, se o vagabundo, no caso, se o criminoso quiser reagir contra o policial, o policial vai se valer do seu direito de legítima defesa e pode atirar contra aquele criminoso, contra aquele vagabundo. Vagabundo, segundo o Google. Quem leva a vida errante, perambula, vagueia, vagabundeia. Que ou quem leva a vida no ócio, indolente, vadio, similar, malandro, alonso, bandoleiro, brandalhão, brejeiro, calaceiro. Eu poderia lhe chamar de alonso, bandoleiro. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo se eu mudo para bandoleiro. Já aconteceu situação na folga comigo, até já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui o vídeo para você dar uma olhadinha. Mas vou falar um pouco dele aqui para explicar um pouco a situação. Eu estava na minha folga um dia, chegando em casa de viagem, duas da manhã. Eu estava passando por uma rua um pouco antes de chegar na minha casa e eu vi que estavam furtando um cofre de uma clínica, de um estabelecimento. E quando eu vi esses dois caras trazendo um cofre para fora, eu na hora eu pensei, parei o carro, olhei, será que você trata mesmo de um crime? O alarme estava tocando. Vi os dois caras saindo com o cofre e pensei, putz, eu vou agir. O que eu pensei em milésimos de segundo ali? Bom, os caras estão furtando de madrugada, normalmente quando a pessoa vai furtar de madrugada, sem ninguém ver, escondido, ela não está armada, normalmente, não é sempre. Pode estar talvez com uma faca e tal, mas eu pensei ali em milésimos de segundo, pensei, bom, eles estão furtando de madrugada, provavelmente não estão com arma, foram lá para pegar sem ninguém ver e iam embora. Então eu peguei, na hora ali saí do meu carro, abordei, chamei a polícia, no caso eles conseguiram fugir, enfim, mas a investigação depois foi para frente. Se você quiser saber um pouquinho melhor, eu vou deixar o vídeo para você dar uma olhadinha depois, nesse vídeo que eu conto a história completa e mostro a filmagem também. E esse meu pensamento de que eles não estavam armados é o seguinte, se o cara está armado, ele quer usar da violência, pode, eu poderia ter me enganado, mas se ele quer usar da violência, ele teria ido no final da tarde, no fechamento de caixa com a arma lá, rendido a caixa, pegado o dinheiro que tinha lá e indo embora. Isso que, no caso, foi uma avaliação rápida que eu fiz ali, uma análise de cenário rápida que eu fiz ali para agir. E agora, caso eu estivesse ali e visse que estavam dois, três caras, todos armados, talvez com um fuzil, eu seria obrigado a agir? Com certeza o que eu faria nessa situação seria passar, olhar a situação, fingir que não é comigo, passar reto e já chamar reforço. Se ficar de longe monitorando a situação, no caso ali eu não ia sair, porque é uma missão suicida. O policial não precisa ser suicida na sua atividade policial. Ah, se ele não for suicida vai responder, não, claro que não. Tem que ser observado as regras de segurança, tem que ser observado o cenário para saber se é válido o policial agir sozinho naquela hora ou não é válido agir sozinho naquela hora. A verdade é que numa academia de polícia a gente sempre aprende que a menor equipe policial é de dois, porém o policial na folga, policial de licença, nem sempre está com mais outro policial, está sozinho. Então no caso ali eu sozinho, se visse dois, três caras com armas ou às vezes com um fuzil e visse essa situação eu teria que agir, ser obrigado a agir? Com certeza não, isso aí também já é pacificado. Mas eu teria que chamar reforço, ligar para a central e ficar, no caso, monitorando de longe. Eu faria isso, eu não iria para uma missão suicida. Poderia estar acontecido quando eu saí do carro para abordar os dois caras estarem armados? Poderia, poderia ter dado alguma coisa ali com dois caras armados contra eu, só armado? Poderia, mas ali o meu tino policial na hora, meu desejo de ação na hora, minha análise rápida naquele cenário fez ver que provavelmente eles não estavam armados mas realmente não estavam armados, tanto que eles pegaram, só correram, só fugiram. Ainda tem que pegar eles, mas não consegui, foi cada um para um lado. Enfim, o policial é obrigado a agir de folga? Sim, mas tem que olhar a situação. Tem policiais que na sua folga, nas suas férias, na sua licença, não gostam de andar armados. É minoria, tá? Eu acho isso muito ruim, muito estranho. Por quê? Vai que alguém queira fazer alguma coisa contra esse policial? Ele não tem uma maneira de se defender, reconhece ele, ou já sabe quem é, enfim, não sei. Qualquer motivo vai querer fazer alguma coisa contra ele e você não tem nem como se defender. Eu fico me imaginando, por exemplo, eu ser assaltado, levarem meu celular. Por exemplo, se eu ando sem arma, eu vou ser assaltado e roubo meu celular e vão embora. Eu, policial, eu me sentiria muito humilhado, assim, eu me sentiria o pior dos piores, sabe? Então, eu, por exemplo, não consigo sair de casa sem arma. Sempre saio com arma e tô pronto pra reagir caso seja necessário. Agora, se na análise da situação ver que o cenário não é favorável, eu não preciso sair numa missão suicida. Perfeito entendimento, pessoal? Então, depende de cada caso. Agora, em serviço é obrigado a reagir quando você está em serviço. Mas, da mesma maneira, se você está em minoridade, né? Se você está numa situação que, sei lá, você e seu colega da polícia só e tem quatro, cinco, seis caras de fuzil. Você é obrigado a ir lá e tentar combater? Também não. A mesma coisa se aplica se você também está em serviço. Você vai tentar resolver esse der e se você achar que é uma missão suicida, você chama reforço e depois vai pra cima dos vagabundos, vai pra cima da vagabundagem. Esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.